Glória do desporto nacional, ó internacional, que existe um grande clube na cidade, que mora Até a fé nós iremos, para dentro do meu coração, eu vivo cheio de O nosso espírito é curtido, social e com vaidade, pois na realidade é um grande campeão E eu vivo a exaltar, levas a placa, salve o Corinthians, o campeão Sou tricolor de coração, tá fogo, bota fogo, campeão Desde Leão, nos gramados de Minas Gerais Quando surge o alviver de imponente, no gramado Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Nós somos, do clube atlético mineiro O jornal, que eu vivo a exaltar, levas a placa No gramado em que a luta o aguarda Salve o Corinthians E aí E aí E aí E aí E aí